Hoje eu tô trazendo uma maquiadora top, que é a Nádia. Isso, ela é a Nádia Cardoso. E ela é maquiadora e vem com dicas maravilhosas pra gente mostrar pra você. Primeiro assim, quando você vai pra algum evento, pra alguma festa, curtir algo, às vezes você não prepara essa pele. E às vezes aquela pele vai te dar trabalho até na hora da limpeza. Nossa modelo linda hoje aqui no nosso programa e a nossa querida Nádia. Tudo bom, minha linda? Seja bem-vinda ao nosso programa, é um prazer estar recebendo você aqui. Primeiro parabenizar as nossas lindas maquiadoras, grandes profissionais que merecem o nosso respeito. São profissionais dentro do mercado, terezinense, piauiense, que só tem enchido a gente de alegria. Cada maquiagem, uma mais bonita do que a outra, uma mais profissional do que a outra. Nossa, como vocês arrasam. Muito bom. A gente olha sim pro Instagram de vocês e quando a gente vê Luguinhos, ela conseguiu fazer isso. Como é show. Não precisa mais nem ir pras redes sociais e partir pros filtros. Basta só você encontrar a melhor maquiadora. Nádia, eu queria aproveitar esse momento aqui da nossa modelo e falar desse cuidado com essa pele. Hoje já é quinta-feira, amanhã é sexta-feira. Quer dizer, muitas pessoas não preparam essa pele antes. Eu queria só que você desse algumas dicas. É verdade, eu tava agora há pouco conversando com você e com a sua equipe, que aquela pele vai ter dificuldade de ser limpada no final do processo por causa de um cuidado antes? Sim. A gente tem que sempre passar o praia e o hidratante, pra a pele não ficar com poros, até por causa da base mesmo, né? Que fica bem expressivo. Sim. Aí é bom a gente sempre preparar com o hidratante e o praia. Aquele olho, pra ele não ficar tão escuro, mesmo depois dessa limpeza, também tem que ter um cuidado antes, né? Com o efeito panda, até por causa do delineador, o rímel. É bom a gente sempre lavar com sabonete facial e passar o demaquilante. Pronto. Que deixa bem limpinho. Pra fazer aquela limpeza bem... Porque de repente, todo dia você... Porque não adianta só lavar, né? Sim, não adianta. Por exemplo, tem gente que não tem o costume de se maquiar constantemente, mas às vezes a sensação que você tem sempre na limpeza é que sempre tem um restinho de água ali. E tem que fazer essa limpeza com todo cuidado. E no carnaval, muita gente não vai se importar tanto. Por isso que é bom esse antes, né? Agora eu fiquei sabendo que pra o carnaval, você trouxe uma maquiagem inspirada tanto nas feiras, como também nas frutas. Que história é essa? Que é o colorido, né? Vermelho, verde. Inspirada realmente na feirinha. E chama bastante atenção, né? Chegar dizendo, cheguei! O que você vai usar na pele da nossa modelo? Ó, eu vou usar o Zew Prime. Fiz uma preparação rapidinha, né? Eu usei o Prime hidratante, já finalizei com a base. Aí eu vou fazer a sombra, passar o contorno, o batomzinho. E deixar ela no ponto pra essa maquiagem bem alegre. E assim, nesse ano de 2020... Vou usar algumas cores bem coloridas, né? Pronto, que bom. E olha, só lembrando, tá? Muitas delas você vai encontrar lá na Ana Luisa Festas também. Opção até pras suas crianças. Quando a gente fala de Carnaval 2024, eu percebi que o glitter tá com tudo. Tá com tudo. Esse ano veio diferente, né? Exageradamente. A gente... É purpurina, a gente tem que sair pra brilhar. Gente... Até no batom, na boca mesmo, a gente pode colocar o glitter. Muito bom. A nossa maquiadora apostou no olho, no glitter, como se fosse um delineador. Sim. Não foi isso? E é muito fácil de fazer. Muito bom. Pra você que tá em casa aí, de repente... Vamos usar um gosto de muita coisa no meu rosto. Você pode fazer um delineador show usando glitter, né? Sim. Aí é muito fácil, assim. É só usar o... Pode ser uma cola de cílios. Sim. Aí a gente faz o contorno do jeito que a gente quer, ou de várias formas, né? Aí pode pegar a purpurina, com um pincelzinho e pincelando aqui no olho. Com todo cuidado. Olha como a nossa maquiadora é linda, gente. Parece uma boneca. Mas é muito prático. Maravilhoso. Vamos lá começar com as dicas? Vamos. Bora lá. Ó, vou começar com as cores. Gente, a nossa modelo é uma princesa, né? Maravilhosa. Seja bem-vinda ao nosso programa, tá bom? Ela é muito linda. Sempre as nossas meninas. Vamos agora pra dica. Eu já tô curiosa com essa maquiagem. Como é que vai ficar? E eu percebi também que as pessoas estão fazendo maquiagens combinando até com os próprios acessórios, né? Sim, sim. Aí caso, lance dos brancos. Assim, tá tendo muitos acessórios e coloridos. Sim, olha só que interessante. Eu gostei dessa ideia. Veio como lança a roupa. Muito legal. Além de cabelo, dá pra fazer trancinha. Sim, sim. Com fitinhas assim, ó. Muito interessante também. Muito bom. Deixa eu aproveitar pra ir aqui do ladinho. Aí pode fazer trança, fazer o contorno. Sim. Eu percebi, viu, pessoal, que esse ano eles estão apostando muito nas fitas, né? Nas cordinhas. Vai ficar muito, vai ficar tudo muito colorido. Muito colorido, muito lindo. E muito glitter. Muito, muito. Olha só o laranja, todas as cores. Maravilha. Nossa, essas cores estão bem de branca. Bem, né, um. E tem muito brilho também. Vou botar umas estrelinhas aqui. Interessante. Fica à vontade. Eu tô achando maravilhoso. Obrigada. Deixa eu começar aqui. Aí fica a critério. A gente pode usar nas cores. Muito bom. Ó, vou começar aqui. A gente pode também pegar um algodãozinho e botar aqui embaixo, que fica bem mais fácil. Você sabe que a Cristina Ré dá essas dicas aí. Ela passa essas dicas. Até pra mim. Eu tinha uma dificuldade muito grande de passar rímel. Depois que eu aprendi essas dicas aí. Aí se caso cair um pouquinho embaixo, é só fazer o retoque da base. Nossa, esse azul não é. Show. Mas sempre cai um pouquinho, mas também pode usar bastante. Normal, verdade. Não tem problema. Até porque hoje, né, Nádia? Hoje tem os produtos pra tirar, né? Sim, a gente pode depois fazer o retoque, passar o demaquilante, que é o mais acertado próprio, né? Mas a gente pode fazer assim também, tirar um pouquinho. Mas caso borrar, só passar o demaquilante. Pronto. É tranquilo. Nessa hora, quais são os cuidados que a gente tem que ter com esses tais fixadores? Hoje em dia as pessoas vão se maquiando e vão colocando os fixadores, né? Tem uns que dão muita alergia, né? Aí tem que ter muito cuidado. Tem que ter muito cuidado com os olhos, né? Sim, não entrar em contato com o dentro do olho. Olha, pra você que tá em casa, não sabe qual a maquiagem que você vai usar hoje, não tem ideia, fica ligado com o nosso programa e vai aproveitando. Ó, tudo bem cair um pouquinho, né? Depois a gente retorna. Também esse azul é bem cheguei, né? É um azul bem forte. Isso. E a gente vai usar os poucos. Não tem problema. E a gente, é importante que a gente mostre esse processo, porque de repente a pessoa pode ficar desesperada na hora de tá se maquiando. Na hora de tá se maquiando rápido, né? E você precisa entender que isso acontece. Porque na verdade, esse item que a Nádia tá usando pra maquiar a nossa modelo, é um pozinho. Então não tem como não cair. Tem também gel. Tem gel. Assim, são várias formas. Sim. Vai... O gel também, pra quem não sabe usar, pra quem não é maquiador profissional, pode também não dar certo. Assim, pois é. Vai muito da... É, da pessoa, das técnicas. Depois eu vou limpar aqui direito. Não, relaxa. Eu tô amando. Eu já... O que eu tô achando bom é que você que tá em casa e vai fazer essa maquiagem, você vai ver que vai existir esse processo e depois você vai perceber que tudo fica lindo depois de terminado. É isso. Eu adoro essa cor. Então, eu tô apaixonada. Nossa, essa cor, pra mim, é a cor do ano. E combina muito com ela. Eu acho que essa é uma das cores que mais fica bonita nas pessoas. São cores vibrantes. Muito legal. Bem no carnaval. Tô adorando. A nossa maquiadora é maquiando e cantando. É assim que tu faz, né? É. Quando tu tá no clima. Muito bom. Assim, tem várias formas. Você pode ou fazer assim, ou pegar o contonete. Se for em gel, né? A gente pode pegar o contonete, pincelar, várias, fazer bolinhas, botar glitter, estrelinha. Vai ficar muito legal. Vai, vai dar certo. Aqui é uma das dicas, tá? Que você pode fazer. E assim, tem gente que quer chamar... Você vai usar uma roupa que não é estampada. Ou você vai usar uma roupa que não tem muito brilho. Você quer usar algo que você não quer apostar muito. Ou não, não vim com look. Mas aí você quer apostar na maquiagem. Essa é a hora. Pode usar. Pode usar, eu acredito. Se tem os produtos, se tem as dicas, aí a pessoa vai dependendo do gosto dela, né? Tem pessoas que não gostam de tão caracterizar. Sim, sim. Mas eu acho interessante. Mas a maioria vai. A maioria vai. Deixa eu dar uma limpada bem aqui. Ó, o demaquilante. Certo. Aí eu vou passar um pouquinho, ó, como ele sai facilmente. Não esquece de colocar na bolsa o demaquilante, né, pessoal? Não esquece pra dar essa força na hora de limpar essa pele. Porque sempre cai um pouquinho aí. Não tem problema. Eu gosto muito de fazer primeiro o olho e depois fazer a pele também, às vezes. Pronto, achei isso muito legal. Essa dica é importante. Porque, assim, quando as pessoas estão dando dicas, às vezes, nas redes sociais, elas mostram só o que fica belo. Isso. Só o que fica perfeito. Porque é uma preparação. E a gente tem, a gente quer mostrar pra vocês essa preparação. Porque aqui não é um mundo de ponto de fadas. É a realidade sendo mostrada. Só que quando você acompanha o processo, você sabe que no final de tudo dá certo. Porque é muito desesperador a pessoa ver aquela dica da maquiagem, aí ela vai fazer quase na hora de ir curtir o carnaval. Ó, vai começar e facilmente. Olha só que maravilha. E aí ela se desespera. Então você não precisa se desesperar. Todas as dicas pra ficar interessante. Não deixe o olho por último. Olha a dica da Nádia. Faça esse olho logo. Faça o olho. Sim. Aí fica a critério também da pessoa. Tem muita gente que faz a pele. Agora, eu achei interessante você preparar esse olho logo, porque é um olho diferente dos demais. Não é um olho de casamento. Não é um olho que você tá preparando pro dia a dia. Não é isso, Nádia? Sim. É um olho que você tá preparando pro carnaval com cores vibrantes. Lembrei da pitaia. É um olho que você tá preparando. É um olho que você tá preparando. Não me ama não. Não me disse, espere. Tá ficando legal. Eu vou fazer um olho rosa. O que você sente quando você faz essas maquiagens? Você ama, né? Eu já percebi que você gosta também. Eu gosto. Assim, eu amo deixar a pessoa mais à vontade. E criar, né? Criar novas ideias. Ousar um pouco mais. Sai linda. Linda, linda, linda. Agora, assim, quem vai fazer uma maquiagem como essa tem que ter tempo também, né? É pensar na questão do tempo. Por exemplo, uma maquiagem como essa você não vai conseguir fazer de uma hora pra outra. Então, assim, ah, eu quero fazer aquela maquiagem que a Nádia já fez. Então, você se prepare bem antes. Pelo menos quanto tempo? Uns 40 minutos. Pelo menos, né? É, porque tem que preparar a pele. Fazer um retoque aqui de tudo. Muito boa essa dica. Agora, pra quem quer que a Nádia faça essa maquiagem, eu não sei se vai dar tempo. Você ainda tá com a agenda aberta? Tô. Ah, ainda tá com a agenda aberta. Vamos colocar aí o Instagram dela na telinha. Mas tem que agendar, não tem, Nádia? Tem, sim. Então, assim, uma maquiagem como essa, por exemplo, se eu não quiser que ela saia rapidamente, ela pode ter uma durabilidade? Eu posso, por exemplo, me maquiar aqui e curtir o carnaval, por exemplo, lá no Campo Maior e já ir com essa maquiagem pronta? Sim, a gente pode, quando finaliza a make, a gente pode passar o fixador. E com esse fixador fica de boa? Sim, sim. Pode suar, fazer o que quiser. Nossa, que legal. Muito bom. Agora eu vou fazer só um retorno aqui e bora botar o brilho, tá? Tá bom. Ai, que legal, gente. Que legal aqui. Qual o Instagram que você tem, Nádia? O meu é Nádia, é underline Cardoso. Pronto. Aproveita, vai lá, tem várias dicas, especialmente pra você, mas além de tudo isso, é bom porque você já vai logo buscando a maquiagem que você deseja usar. Sim. Em todos os dias. Bom, a gente pode fazer a finalização, tem um contonete, aí a água micelar. Sim. Pra fazer aquela limpeza. Isso. Levanta o olho, amora. Aí você pode pegar aqui, ó, é muito bem fácil. Que legal. Faz um retorno aqui, olha, aqui do lado. Muito legal. Tá vendo? Não precisa você se desesperar pra fazer a maquiagem. Tá vendo, Lorena? Não precisa. Já sabe, né, Lorena? Ah, Lorena é expert, gente. Nossa, mas essa maquiagem tá muito interessante. Bem ousada. Muito bom. Agora sim, vamos conferir as fantasias de carnaval inspiradas em filmes de grande bilheteria. Confere aí, já já a gente volta com a maquiagem. Carnaval geralmente é muito tumulto e calor, não é mesmo? Isso escolhe as suas fantasias de carnaval prezando pelo conforto e liberdade para se divertir. Que tal se inspirar em um filme pra arrasar no look? O clássico atemporal As Branquelas é uma ideia divertida e fácil de ser reconhecida como fantasia para o carnaval. Separe sua peruca loira, sua saia jeans e não se esqueça do distintivo policial. Outro filme que continua super em alta é Barbie. Escolha seu traje de patins com seu look todo rosa e vá fantasiado de Barbie ou Ken para o carnaval. É impossível você não ser reconhecida com um rosto verde e um boné amarelo. O máscara é uma ideia icônica para fantasias para o carnaval. Aproveitando a onda da estrela do novo filme de meninas malvadas, que tal se inspirar no filme para sua fantasia de carnaval? Separe seu burn book e seu look rosa e arrasa. Tem cabelo grande ou uma peruca simples loira? Então jogue suas tranças. Rapunzel é uma ótima e fácil ideia para se fantasiar no carnaval. Muito bom. Olha só que interessante. Pronto. A Nádia está mostrando para vocês uma outra dica muito interessante que agora há pouco ela estava falando. Tem gente que quando vai se maquiar usa a fita, o durex. E nem todo mundo pode. Tem gente que tem problema de alergia. E aí quando você traz a ideia do cotonete, é a mesma coisa que você ter colocado a fita. No cotonete dá para fazer várias coisas. Além de limpar, dá para passar uma sombra aqui embaixo. E hoje no mercado você tem vários tipos de cotonetes. Você tem aquele cotonete redondinho, que é aquele que você muitas vezes usa para limpar o ouvido. Mas tem o cotonete apropriado para as maquiagens. São aqueles cotonetes que eles são inchadinhos, mas na ponta não. Já próprio para maquiagem. E aí é uma ideia, uma dica que ela está trazendo que talvez as pessoas nem soubessem. Estou aqui na medida que eu sempre comprei os cotonetes e nunca entendi por que as pontinhas eram tão feitas. Para maquiagem, Vanusa. Para ajudar nas maquiagens. A gente pode finalizar assim. Eu acho bem interessante. Sim, muito legal. Não tem como não ser percebido, viu? Só para lembrar. Mas compinha demais para você abrir o olho. Quem tem o olhão claro ou até mesmo mel, olha só o olho da nossa modelo como ficou interessante. Ainda vai ter o brilho. Deixa eu limpar aqui. Sempre limpando para... Sim, sim. Nós estamos mostrando a verdade do que acontece, tá, gente? Gente, essa é a verdade. Para toda maquiagem que você vai fazer um pouco mais ousada, ela tem um antes e tem um depois. Nada que você vai ver belo ficou belo do começo ao fim. Teve um antes. Sim, é um processo. É um processo. Porque depois que as pessoas descobriram no início, eu acho que muita gente imaginava... É de uma hora para a outra que isso acontece, não, gente. É um processo. Mas, assim, até no Instagram mesmo a gente vê... Assim, eu vi muita coisa colorida, né? Realmente esse ano, né? O brilho... Vai tomar de conta, né? Vai tomar de conta. E não ter medo de usar. De usar. Tem que usar mesmo. Não, tá certo. Né, uma vez por ano, né? Você sabe que inicia, assim, as pessoas vão muito pela opinião dos outros. Vá pela sua opinião. Vá por você. Eu gosto, eu quero usar. Pronto. Entendeu? Mas vai dar tudo certo. Já deu. Olha só. Não, não, não. Não, não. Olha que interessante. Até aquelas partezinhas que a gente imagina que não vai ser. Perfeita fica, gente. Que interessante. Pronto. Então, agora eu vou botar um. Finalizar com um glitter. E depois... Nós vamos começar mostrando. Você colocando um pouquinho de glitter. E a pele dela é maravilhosa, porque ela cuida realmente. Verdade. Mulher toalha, né? Cuida todos os produtos. Em cima, em cima, em cima, em cima, em cima, em cima. É, né? Todo mundo pode ficar com a pele sendo mostrada, assim, com a pele. Uma dica também é usar cola de cílios. Aquela colinha que às vezes a gente só usa pra cílios, mas a gente pode pegar. Ó, bota aqui. A gente pode pincelar aqui. Mas se você quiser pode dançar lagadinho. Aí a gente pode... Por favor. Trouxe umas estrelinhas pra gente. Já ir fazendo colagem. Aí eu pingo bem no lugar que eu coloquei. Ai, que linda. Vamos pro intervalo. Daqui a pouco a gente mostra como é que tá ficando a maquiagem da nossa modelo. Aí fica a critério. Se você quer usar muito, só botar um. Não, as pessoas estão ousando, né? Mas estão demais. Estão demais. A gente volta num instante. Vai beber a água. Daqui a pouquinho a gente mostra como é que vai ficar essa maquiagem. Belíssima. Olha que coisa mais linda. Mais cheia de graça. Essa menina. Que bem que passa. Olha só que linda. Pra quem vai curtir o carnaval. E a Nádia tá assim dando todas as dicas aqui. Né, a Nádia? Pra que você caia no brilho, mas caia na cor. E ela trouxe essas dicas que tem muito a ver com a maquiagem. Que mostra tanto as feiras, como as frutas, a cor. O quanto a cor vai ser trabalhada nesse ano de 2024. E é uma das maquiagens que você pode fazer neste carnaval. Muito legal. Não ter medo de ousar, gente. Não ter medo de ousar, como ela mesmo diz. Dá uma olhada. Além de sombra, a gente também tem delineadores... De coloridos? De coloridos. Que pode ousar também. Tem prata. Esse aqui é maravilhoso. Ai, já tô curiosa. Deixa eu ver aqui. Pessoal dá uma limpadinha aqui na minha mão. Muito bom. Gostei. A gente tá finalizando essa maquiagem. Especialmente pra você que vai curtir o carnaval. Sim. De repente a pessoa não vai pra uma avenida, mas vai pra um clube, né? Vai curtir junto com a família. E a gente sabe que algumas cidades, às vezes, fazem os eventos dentro do próprio clube. E aí você quer ir bem maquiado. Às vezes você vai trabalhar só o arranjo, né? Pode recortar um pouco a banca. Fica com o que é isso, né? Sim. Sim. Mas é importante cuidar da pele pra base não craquelar. Muitas vezes a gente tá suando e a base fica bem craquelada, pesada. É porque aquela pessoa que praticamente não tem um cuidado com a pele vai usar uma maquiagem só naquele dia. Isso. E acha que vai dar certo. Passar protetor solar também. Sempre tá cuidando, né? Sim. Gente, deixa eu só mostrar de ladinho aqui pra vocês verem antes dela terminar esse processo. Olha só que charme. Que coisa mais linda. Ficou muito interessante. Vocês viram. Quem vê, jura que você colocou a fita. E ela não colocou a fita. Foi só o cotonete que ela utilizou pra fazer o retoque. Quando precisar. Quando precisar. Morrerei de saudade. Junto com a felicidade. Que vento levou. Oh, amor. Quem sabe um dia você vai entender. E o batom também fica a critério, né? Ou pode colocar algum parecido com a mesa, com a sombra. Ou pode botar até purpurina também. Ah, que legal. Fica bem interessante. E se a pessoa quiser também, pode ser só um brilhozinho labial. Isso. Hoje tem muita gente que também prepara os lábios com uma corzinha. Você vai lá e joga só um brilho. E a vibe do gloss tá em alta agora. Tá em alta. Verdade. Muito gloss. E tem muito gloss com brilho já também, né? Sim. Sim. Aí eu vou botar um luzinho. Sim. A boca dela já é perfeita. Gente, me maquia dá. Mas eu confesso pras minhas amigas. Vamos, me faz uma maquiagem aqui. Por favor. Vocês são férias com o que vocês fazem. Gente, eu tenho umas amigas. Eu não uso. Olha, não me coloque na frente de uma câmera, não. Eu falei, ô, minha amiga, não bote na frente de uma maquiagem, não. Pra eu preparar essa maquiagem, não. Cada um no seu quadrado, né? Muito legal. Gostei. Olha aí a dica de batom. Esse batom fica perfeito. Porque se você quer chamar mais atenção pro olho, deixa só o olho brilhar, né? Ou só um gloss também, né? Sim. Muito bom. Maravilhoso. Enquanto você vai finalizando, eu vou só dar um recado aqui, tá bom? Você vai curtir o carnaval também, Nádia? Vou sim. Vai viajar, vai curtir, vai também, nossa modelo. Ah, essa maquiagem no dia, né, amiga? Nádia, eu gostei demais. Tá muito linda. Maravilhosa. E assim, gente, ela fez a finalização do olho usando o rímel, né? Qual foi o rímel que você usou, o preto mesmo? Foi o preto. O preto. Deu uma trabalhada também na sobrancelha, né? Na verdade, a gente também tá muito na vibe de a sobrancelha mais levantada, assim. Sim. Muito legal. Dá uma levantada no olhar também. Então tá aí uma maquiagem totalmente diferenciada. Cadê o sorrisão da nossa modelo? Maravilhosa, gente. Gostei. Muito linda. Vou mostrar mais uma vez, pra quem não viu ainda no programa, o ladinho, assim, pra gente mostrar. Olha só a diferença. Olha o charme, gente. Que lindo. Tá pensando que é só no olhão? Não. Olha só o outro aí pra você conferir. Aqui. Que legal. Muito lindo. E usando aquelas dicas que você falou. Usar cola realmente pra pele. Sim. Né? Ter muito cuidado com essa questão da cola. Porque as pessoas querem usar qualquer cola. Você não acredita que eu já ouvi falar. Não pode. Tem gente usando até cola. Diz de cola. Não pode. Realmente tem que ser a do cílio que já é próprio pra pele, pro olho. Hoje a gente tem vários tipos de colas no mercado. Tem cola pra madeira, tem cola pra papel. Mas, gente, cola de pele é outra história. Não inventa. Pelo amor de Deus. Pode realmente danificar a pele. Tem que ter muita atenção. Verdade. Aí depois quer culpar as maquiadoras. Gente, a maquiadora não tem culpa disso. Ela é profissional, especialista em fazer a melhor maquiagem pra você. Você que acaba inventando moda em casa. Invente a moda, mas assuma ela. Tá bom? Não é isso? Não leva a culpa pra gente não, né? Gostou da tua maquiagem? Menina. Vai arriscar? Fazer sozinha? Será que consegue? Passar brilho na perna. Pode ser. Muito bom. Obrigada. Eu que agradeço. Quem quiser entrar em contato com você, como é que faz? Eu vou dar meu número, tá? Sim, fica com vontade. 9, aí 81, 11, 35, 75. Lá no teu Instagram tem seu telefone também? Tem. Pronto. Aí você vai pro Instagram dela, que é o? Nadie Chanderline Cardoso. Estamos falando de carnaval, mas é bom lembrar que você faz todos os tipos de maquiagem, né? Então se você é noiva, se você vai pra uma festa, se você quer tá linda pra aquele momento, até pra um comercial, né? Mas pra tudo, gente, pra todo tipo de trabalho, entre em contato com essa princesa e lembre-se, tá? Quer ficar bem maquiada? Quer ficar linda, maravilhosa? Acompanhe as melhores profissionais e todas que a gente traz pro programa são, ó, show. Obrigada. Tudo de bom. Minha linda, obrigada. Muito bom. Eu te agradeço. Bora pro intervalo. Arrasta, me levanta. Obrigada, você não caiu. Levante. Vamos mostrar essa mulher? Olha só, mostra aí, gente, o charme. Vamos pro intervalo comercial, vem pra cá, gente. A gente volta muito certinho.